Bom dia galera, hoje são 6 de março, 2010, último dia de trabalho, acabou, estou agora aqui no, op, estou no Bunny Hill, local onde eu passei muito frio, mas me diverti bastante também, famoso Bunny Hill, é isso ai, não sei o que estou sentindo, não sei se estou aliviado, se estou feliz porque vai acabar, se estou triste porque vai acabar, que estou feliz porque vou voltar para o Brasil, que estou feliz porque estou indo para Vegas, não sei não, vamos ver o que vai dar, eu sei que foi uma experiência única, valeu muito a pena vir vindo para cá, e que eu vou lembrar para o resto da minha vida, com certeza, é isso ai, deixa eu voltar o trabalho aqui, tem uma galera chegando, beijo, fui, tchau.